Música Que alegria, colho a todos vocês para esta celebração neste sábado agora às 15h30 que nós possamos fazer deste nosso encontro, um encontro de muita fé de muito amor e ao mesmo tempo os nossos olhares agora se voltam para o nosso Deus através de Jesus e para que celebremos com muito amor, vamos nos cumprimentar olha a alegria nos lábios aí, desejando uma boa tarde, uma boa missa, vamos lá acolha o Ministério de Música, obrigado pela presença vamos cantar os três reis magos que chegam lá no oriente, vamos lá são três reis que chegam lá no oriente para ver o rei que acaba de nascer dizem que um é branco, outro cor de jango, outro rei é negro e que vieram ver um novo rei que nasceu igual estrela no céu um novo rei que nasceu igual estrela no céu que bom que você veio em oriente para ver o rei que nos acompanha eu quero saudar você que nos acompanha pela TV Evangelizar a partir desse momento que alegria meu irmão e minha irmã, vamos juntos celebrar a Epifania do Senhor Vamos lá! E vamos iniciar essa Santa Missa com o sinal da Santa Cruz. Vamos cantar juntos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Mais uma vez! Em nome do Espírito Santo, estamos aqui. E nós estamos aqui reunidos para... Para louvar e agradecer, bem dizer, adorar e agradecer. Estamos aqui, Senhor, ao Seu dispor. Para louvar e agradecer, bem dizer, adorar e agradecer. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E agora peçamos perdão das nossas faltas, para bem celebrarmos a liturgia, a Eucaristia, esta celebração. Cada um conhece a sua verdade e Deus a conhece também. Faça uma breve memória dessa semana do que passou e se porventura alguma atitude que não condiz com o seu ser cristão, foi tomada, peça perdão a Jesus. Jesus. Senhor que vieste salvar, os corações arrependidos, piedade, 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 piedade. piedade de nós piedade, piedade, piedade de nós ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados piedade, piedade, piedade piedade, piedade de nós piedade, piedade, piedade de nós Senhor que intercedeis por nós junta a Deus Pai que nos perdoa piedade, piedade, piedade piedade, piedade de nós piedade, piedade, piedade piedade, piedade de nós Deus Pai Todo-Poderoso tem a compaixão de todos nós perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida interna Amém e com a graça do perdão em pé vamos glorificar o nosso Deus Deus que é Pai, Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo vamos cantar juntos com alegria este hino de louvor glória a Deus Deus que é Pai, nós nos louvamos adorando as bendicções damos glória ao vosso nome Vossos dons agradecemos Senhor nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai Vós de Deus, Cordeiro Santo Nossas culpas te doai Vós que estás no mundo, Pai Como nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendrei nosso favor Nossa mente foi santo O Altíssimo Senhor O Espírito divino De Deus Pai no Esplendor Amém Amém Oremos Ó Deus, que hoje revelastes Os vosso Filho às nações Guiando-os pela estrela Concedei aos vossos servos e servas Que já vos conhecem pela fé Contemplar-vos um dia face a face no céu Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém Amém Sentados Ouçamos com atenção A liturgia da palavra Leitura do livro do profeta Isaías Levanta-te, acendem as luzes, Jerusalém Porque chegou a tua luz Apareceu sobre ti a glória do Senhor Eis que está a terra envolvida em trevas E nuvens escuras cobrem os povos Mas sobre ti apareceu o Senhor E a sua glória já se manifesta em ti Os povos caminham a tua luz E os reis ao clarão da tua aurora Levanta os olhos ao redor e vê Todos se reuniram e vieram a ti Teus filhos vêm chegando de longe Com tuas filhas carregadas nos braços Ao vê-los ficarás radiante Com o coração vibrante e batendo forte Pois com eles virão as riquezas de além mar E mostrarão o poderio de suas nações Será uma inundação de camelos E dromedários de Madian e Efá a te cobrir Virão todos os de Sabá Trazendo ouro e incenso E proclamando a glória do Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus As nações de toda a terra Hão de adorar-vos ao Senhor Vamos cantar, meditar juntos este salmo As nações de toda a terra Hão de adorar-vos ao Senhor As nações de toda a terra Hão de adorar-vos ao Senhor Dai ao rei vossos poderes Senhor Deus Vossa justiça ao descendente da realeza Com justiça ele governa o vosso povo Com equidade ele julgue os vossos pobres As nações de toda a terra Hão de adorar-vos ao Senhor Nos seus dias a justiça florirá E grande paz até que a lua perca o brilho De mar a mar estenderá o seu domínio E desde o rio ao teres confins de toda a terra As nações de toda a terra Hão de adorar-vos ao Senhor Libertará o indigente que suplica E o pobre ao qual ninguém quer ajudar Ter a pena do indigente e do infeliz E a vida dos humildes salvará As nações de toda a terra Hão de adorar-vos ao Senhor As nações de toda a terra Hão de adorar-vos ao Senhor Leitura da carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu Para realizar o seu plano a vosso respeito E como por revelação tive conhecimento do mistério Este mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas Mas acaba de o revelar agora pelo Espírito Aos seus santos apóstolos e profetas Os pagãos são admitidos à mesma herança São membros do mesmo corpo São associados à mesma promessa em Jesus Cristo Por meio do Evangelho Palavra do Senhor Graças a Deus E agora em pé Acolhemos o evangeliário Que entra aqui no corredor central Desta comunidade Desta igreja E vamos acolher cantando juntos Aleluia 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 Mais uma vez Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia Vivo sua estrela no Oriente E viemos adorar o Senhor Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Tendo nascido Jesus Na cidade de Belém Na Judéia No tempo do rei Herodes Eis que alguns magos do Oriente Chegaram a Jerusalém Perguntando Onde está o rei dos judeus Que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente E viemos adorá-lo Ao saber disso O rei Herodes ficou perturbado Assim como toda a cidade de Jerusalém Reunindo todos os sumos sacerdotes E os mestres da lei Perguntava-lhes Onde o Messias deveria nascer? E eles responderam Em Belém, na Judéia Pois assim foi escrito pelo profeta E tu, Belém, terra de Judá De modo algum és a menor Entre as principais cidades de Judá Porque de ti sairá um chefe Que vai ser o pastor de Israel O meu povo Então Herodes chamou em segredo Os magos E procurou saber deles Cuidadosamente Quando a estrela tinha aparecido Depois nos enviou a Belém Dizendo Ide e procurai obter informações exatas Sobre o menino E quando encontrar Desavisai-me Para que também o vá adorá-lo Depois que ouviram o rei Eles partiram E a estrela que tinham visto no Oriente Ia diante deles Até parar sobre o lugar Onde estava o menino Ao verem de novo a estrela Os magos sentiram Uma alegria muito grande Quando entraram na casa Viram o menino com Maria Sua mãe Ajoelharam-se diante dele E o adoraram Depois abriram-se os cofres E lhe ofereceram presentes Ouro, incenso e mirra Avisados em sonho Para não voltar a Herodes Retornaram para a sua terra Seguindo outro caminho Palavra da salvação Glória a vós Senhor A salva de palmas A palavra do Senhor As nações De toda a terra Onde adoraram-se o Senhor Mais uma vez quero saudá-los A todos que vieram participar conosco Deste encontro Eu dizia ontem na celebração à noite Um acontecimento E agora é um acontecimento É um acontecimento de fé Nós estamos reunidos Na mesma fé E nesta fé Os nossos olhares Se voltam De uma maneira muito importante A Jesus Pois é Ele Esta luz Que se manifesta Para todos nós Nós ouvimos a palavra do Senhor Os magos que encontram O menino Jesus Antes Ainda perdidos Foram encontrar o rei Herodes Para obter informações Mas depois Aquela estrela Os conduziu Até a manjedoura E ali Ocorreu A manifestação Do menino Para todas as nações Estes Reis Que lá estavam Os reis do Oriente Foram prestar a sua homenagem A sua adoração Mas meu irmão e minha irmã O que importa nesta Palavra de Deus É que esta criança O menino Jesus Depois O homem Jesus Sempre foi uma luz Tão importante Na vida de todos Que o cercavam Eu fico imaginando Jesus Cristo Mestre de todos os mestres Ele que se fazia pequeno E ao mesmo tempo Atencioso As pessoas que o encontravam Quanta luz Este homem não dissipou Ou então Iluminou Tantos corações Com a sua presença Apenas o seu olhar Já mexia com as pessoas De tal forma Que elas se sentiam Tocadas por Jesus Tal qual os reis magos Que tinham esperança De encontrar Essa luz Que era o menino Jesus Também nós Como seres humanos Como os reis magos Sempre almejamos Temos esta esperança Esperar Com a presença do Senhor A cada encontro A nossa celebração As nossas orações As nossas orações Particulares Em família Quando nós invocamos O nome do Senhor A luz do Senhor Vem sobre nós Habitar sobre nós Por isso que Quando estamos reunidos Em comunidade Aqui nesta igreja Nós devemos Levar esta luz Que recebemos Esta chama da fé Esta luz Mais peregrina Para outros lugares Para outras pessoas O homem Ele é um peregrino Na fé E na esperança E esse esperar É essencial Para todos nós Mas nós já temos Uma certeza E graças a Deus Como cristãos A esperança Que nós temos É de estarmos Todos juntos Com o Senhor Jesus Na glória celeste Junto do Deus vivo Adorando Glorificando Bendizendo Exaltando O Seu Santo Nome E gozando Da plenitude Do amor infinito Do nosso Deus Através de Jesus Cristo Que esperança Que nós temos Que presente O Senhor O Senhor Nos oferece A imortalidade Mas para isso Todo cuidado Para que esta luz Peregrina Jamais Deixe de se apagar Aí no seu coração No seu coração Fomentar A sua espiritualidade Através Como eu dizia Das suas orações Cultivar Esse encontro Com Deus Nesse diálogo Constante Com Ele O seu olhar Espírito Santo Tenha todo um sentido Tenha todo um sentido A nossa identidade A nossa religiosidade E Jesus E Jesus se manifeste Como luz Não só para nós Mas para as nossas famílias E a quem encontrarmos Amém Sim eu quero Que a luz de Deus Que um dia em mim brilhou Jamais se esconda E não se apague Em mim o seu fulgor Vamos lá Sim eu quero Que o meu amor Ajude o meu irmão A caminhar Guiado por tuas mãos Em tua lei Em tua luz Senhor Em tua luz Senhor Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado a direita de Deus Pai Todo poderoso Todo poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Senhor Deus Vós que fizestes Para todo o vosso povo Aliança eterna de amor Por meio do vosso filho Ele que é a nossa luz Ouvi compassivo Vosso povo que clama A todos Senhor Ouvi nosso clamor E libertai-nos Aumentai em nossas comunidades cristãs Homens e mulheres acolhedoras E dispensadores de vossa misericórdia Para com os menos favorecidos E mais abandonados Nós vos rogamos Senhor Senhor Ouvi nosso clamor E libertai-nos Despertai nossa consciência Para os valores insubstituíveis Da vida E do Evangelho Para que a justiça E a equidade Estabeleçam-se entre nós Nós vos rogamos Senhor Senhor Ouvi nosso clamor E libertai-nos Pazei transbordar em nosso coração A fé A simplicidade E a misericórdia A exemplo de Maria Que viveu plenamente Vosso desígnio divino Nós vos rogamos Senhor Senhor Ouvi nosso clamor E libertai-nos Isso nós vos pedimos Pelo Cristo Ele que vive reina Ele que é a nossa luz E juntamente Com o Espírito Santo Amém Vamos continuar a nossa Santa Missa Sentados Passamos para a apresentação das oferendas A família custódia A família custódia que nos traz O cálice A batenda O pão e o vinho Faça a sua oferenda O seu ofertório Você também que nos acompanha Você também que nos acompanha Nesse momento Pela TV Evangelizar A sua oferenda Aqui neste altar do Senhor Cantemos juntos Meu coração é para ti Meu coração é para ti Porque tu me deste a vida Porque tu me deste o existir Porque tu me deste o carinho Me deste amor Porque tu me deste a vida Porque tu me deste o existir Porque tu me deste o carinho Me deste amor Pão e vinho são pra ti, Senhor Pão e vinho são pra ti, Senhor Pão e vinho são pra ti, Senhor Pão e vinho são pra ti Porque tu me deste a vida Porque tu me deste o existir Porque tu me deste o carinho Me deste o amor Porque tu me deste a vida Porque tu me deste o existir Porque tu me deste o carinho Me deste amor A minha vida é pra ti, Senhor A minha vida é pra ti, Senhor Vamos ficar em pé Estendendo as mãos esse altar A minha vida é pra ti, Senhor A minha vida é pra ti, Senhor Porque tu me deste o carinho Porque tu me deste o existir Porque tu me deste o carinho Me deste amor Porai, irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Ele seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos Este sacrifício Para a glória do seu nome Para nosso bem E de toda a Santa Igreja Ó Deus, olhai com bondade A oferenda da vossa Igreja Que não mais vos apresenta Ouro, incenso e mirra Mas o próprio Jesus Cristo Imolado e recebido em comunhão Nos dons que o simbolizam Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus É o nosso dever e a nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Revelastes hoje o mistério do vosso Filho Como luz para iluminar todos os povos No caminho da salvação Quando Cristo se manifestou em nossa carne mortal Vós nos recriastes Na luz eterna da sua divindade Por essa razão Agora e sempre Nós nos unimos aos anjos e santos Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo Céus e terra proclamam a Vossa glória Os anas nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Os anas nas alturas Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo E na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, essas oferendas O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor E estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças Partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o entregou a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Vinde Senhor Jesus Celebrando pois a memória da morte E a ressurreição do vosso filho Nós vos oferecemos ao Pai O pão da vida O cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebem Ó Senhor A nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós Um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos ao Pai da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela crença na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo José Auxiliares Francisco e Hamilton E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos ao Pai Da vossa igreja Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição As intenções depositadas aqui neste altar O sétimo dia de falecimento De Luiz Antônio Fiala E todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim nós os pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria A Imaculada Conceição São José seu esposo São José seu esposo Os santos apóstolos E todos os que neste mundo Vos serviram A fim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos o convívio Dos eleitos Por Cristo Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Amém Guiados pelo Espírito de Jesus Iluminados pela sabedoria do Evangelho Osamos dizer Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males ao Pai Dá-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Aguardamos a vinda do Cristo O Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissesses aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz A unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor E seja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Irmãos e irmãs Saudai-vos em Cristo Jesus Você também que nos acompanha neste momento Que a paz esteja consigo Nesta festa da epifania do Senhor A luz de Jesus Brilhe sempre em seu coração Meu irmão e minha irmã Estendendo as mãos ao Cordeiro de Deus A luz de Deus Que tiras o pecado do mundo A luz da paz 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 Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará nas trevas Mas terá a luz da vida Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digna De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Corpo de Cristo Nos guarde para a vida eterna Amém 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 Amém. Venho, Senhor, te receber agora, teu santo sangue, Senhor, transborda meu coração, Senhor. Amém. 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 sempre e por toda parte, com a vossa luz celeste, para que possamos acolher com fé e viver com amor, o mistério que nos destes participar, por Cristo nosso Senhor. Amém. E assim nós vamos concluindo esta celebração, você que nos acompanhou até agora, pela TV Evangelizar, você gostaria de receber o Evangelho do dia, então via WhatsApp, você envia uma mensagem para nós, neste número, 41 prefixo 997710103, e você poderá receber o Evangelho de segunda a sexta-feira, via WhatsApp, envia uma mensagem dizendo, eu quero receber o Evangelho do dia, tá bom? E com muita alegria, enviarei com momento de espiritualidade, que também com muito carinho, preparo para você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Essa luz, luz que nós vamos peregrinar, indo até a nossa casa, em outras casas, e que nós vamos testemunhar, essa luz que está em nós, para as outras pessoas. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vocês ficam um pouco antes da bênção, após a bênção aqui, que tem os avisos. Vamos em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E uma salva de palmas a... Jesus. Ele que é a nossa luz. Luz para todos nós. Obrigado, Jesus. Que alegria, estamos juntos, hein, meu irmão e minha irmã. Até semana que vem, nesse mesmo horário. Espero você com muita alegria. Paz e bem. Força. Mãe do meu Salvador Maria Cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa mãe sempre será Maria, Maria Maria Cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa mãe sempre será Música Tchau neuen Música 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 Legenda Adriana Zanotto